Salve salve galerinha do youtube tudo firmeço aqui eu falo da Gameplay Trazendo mais um vídeo aqui do Rabon 6 Na ultima vez a gente perdeu mas vamos ver se agora a gente ganha Beleza Vou com dock Dock nada Tem mais Tem mais Tem mais Ai ai vamos ver se não ganha isso aqui não Encontre a localização do container biológico Errou Vou deixar aqui pra cima 10 segundos Cadê esse bagulho velho 5 segundos Localização do container biológico desconhecida Permissão para combater 10 segundos Ah que dock Calagadão na minha frente Esse é louco Esse aqui tá lá em cima Isso eu sei Não Passe O que é isso? 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 Ai, pô, o que é isso aí? 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 Só de raiva também. Ficou complexo agora também, só de raiva. O que é isso aí? 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 Bota a cara aí. O que é isso aí? caraca, o cara caiu aqui tudo encréscimo, cadê os caras? volte a proteger o container primeiro a proteção da sala, o container biologico foi localizado beta 1 aliado putz agora ferrou não deu tempo de correr tomando um banho 3 a 0 é isso ai galera, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like, compartilhe se inscreva no canal se você não é inscrito valeu, fique com Deus fui tchau 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 tchau